Olá, sejam bem-vindos ao Minha Saúde, o programa exclusivo da Unimed Teresina para ajudar a cuidar de você e é sempre bom lembrar que esse e outros programas você pode assistir lá no canal Unimed Teresina no YouTube. Nós preparamos muitos conteúdos sobre saúde e bem-estar para você. Assiste lá também e compartilhe. O programa de hoje vai falar sobre o aumento nos casos da Covid-19, novas variantes e o cuidado que você deve manter. E quem vai conversar com a gente hoje sobre esse tema é o médico infectologista cooperado Unimed Teresina, doutor Eduardo Mendes. Olá, doutor, bem-vindo à Minha Saúde. Tudo bem? Tudo bem, Nájia. Obrigado. Olha, mais uma vez a gente está trazendo esse tema porque nós estamos vivenciando atualmente um aumento considerável nos casos da Covid. O que está ocasionando isso, doutor Eduardo? Então, esses novos casos são frutos de uma mutação da variante Ômicron. Essas mutações facilitam a transmissão, desviam a proteção imunológica já existente de outras infecções ou mesmo vacinal. Mas o que nós temos acompanhado é que apesar de um grande número de pessoas se infectando, sintomas de síndromes gripais, essa variante parece ter o mesmo comportamento das outras Ômicrons que nós já tivemos contato, onde o perfil de gravidade não é o que preocupa, mas sim uma alta transmissibilidade e isso repercute em cuidados porque os nossos pacientes, a população mais vulnerável precisa ser protegida. Doutor, e que variante nova é essa? Qual a diferença dessa variante para as outras variantes que já surgiram a partir do coronavírus? Então, essa é mais uma das variantes do que nós conhecemos como variante Ômicron. Algumas dessas variantes, elas recebem designações por mutações em algumas proteínas que fixam esse vírus nas células por onde ele penetra no corpo e dificulta também a ação das nossas células de proteção. Que bom que não é com tanta gravidade, não é doutor? Mais sintomas mesmo respiratórios de gripe, né? Sim, mais sintomas gripais, dor de garganta, espirro que não eram tão frequentes em outras apresentações, agora estão se mostrando mais frequentes, mas sim em quadros leves, né? Respiratórios altos, né? A parte de congestão nasal, garganta, uma tosse desse fluxo de secreções, mas pouco acometimento pulmonar, praticamente nada em termos de falta de ar, de espineia. Que bom, graças a Deus. Doutor, agora muitos estabelecimentos voltaram a exigir o uso de máscaras, né? Principalmente em ambientes fechados. Mas quase não se exige mais o passaporte vacinal, por quê? Então, a questão da exigência vacinal virou uma grande polêmica, né? Também levando o assunto para o âmbito de legislação. Há um questionamento sobre a legalidade se exigir ou não essa questão da vacina para a livre circulação das pessoas e isso criou um embrólio quanto à exigência desse tipo de documento. Seria um certificado, um atestado que o cidadão está com as vacinas atualizadas. Embora, do ponto de vista de saúde e saúde pública, nós saibamos que quanto maior a cobertura vacinal, maior população, maior número da população protegida pelo esquema completo das doses de vacina, né? Então, pelo menos três doses, né? Já para a população adulta, você tem sim um grande impacto na redução, não só da transmissão, mas também na ocupação de leitos hospitalares com casos mais graves. Então, já que a gente está falando de vacina, é bom sempre lembrar a importância da vacinação. Você falou das três doses, a disponibilidade até da quarta dose para a população adulta, mesmo que não seja a vacina com o mesmo vírus atenuado, que é o vírus que está circulando, mesmo assim ela protege? Sim, sim. Os estudos têm confirmado isso. Então, mesmo essas variantes que ainda não foram usadas para a produção de vacina, a população vacinada, que já receberam três, quatro doses, alguma parte da população já estão na quinta dose, né? Sendo ofertada. Essa população tem uma chance muito menor de desenvolver formas graves. Vamos já continuar falando aqui com o Dr. Eduardo, mas antes eu quero falar para você sobre as especialidades do Hospital Unimed Ilhotas. Você sabia que pode realizar consultas lá no hospital? São diversas especialidades como cardiologia, alergia, imunologia, dermatologia, endocrinologia e muito mais. Você que é beneficiário Unimed Teresina, pode fazer o seu agendamento pelo WhatsApp 2107-8000 e também pelo site unimedteresina.com.br. Tem também o aplicativo, o app, que é o Unimed Live, tá bom? Fica à vontade para você fazer o seu agendamento. Dr. Eduardo, a gente sempre recebe aqui algumas perguntas da nossa audiência aqui do Minha Saúde. Vamos trazer a primeira pergunta do pessoal que assiste o programa. A pergunta é a da Maria Alice. Sou beneficiária Unimed e caso apresente alguns dos sintomas, como eu devo proceder? Bom, a orientação hoje é como nos últimos incrementos, nos últimos aumentos de casos COVID, tem sido a mesma. Pacientes que não são do grupo de risco, né? Então, um paciente previamente sadio, jovem, com sintomas leves, é uma síndrome gripal. Então, procurar orientação médica, ambulatorial, sintomáticos, evitar o contato com outras pessoas para não sair propagando o vírus e, no menor tempo possível, buscar o diagnóstico com o seu médico de confiança em consultório. Para aqueles pacientes que são de grupo de risco, idosos extremos, né? Então, pessoas com idade mais avançada, cardiopatas, doenças do coração, pneumopatas, doenças do pulmão, pacientes imunossuprimidos em tratamento de câncer, tratamento oncológico, esses pacientes precisam, nos primeiros sintomas gripais, já buscar o diagnóstico confirmatório, se COVID ou não, para que medidas iniciais sejam adotadas, inclusive com algumas medicações já disponíveis no SUS para esses casos leves e iniciais. E não esperar até piorar para procurar urgência, né? Não esperar os sintomas de gravidade para ir para o hospital sem ter tomado nenhuma medida antes. Então, esses primeiros dois, três dias são fundamentais para que realmente a doença transcorra sem nenhum agravamento. E, obviamente, aqueles pacientes que já se sentem cansados, que estão com um quadro de dor muito importante, que eu já tenho visto nessa cepa, dor de garganta muito intensa e refratária, febre que não passa, esse é um paciente que deve buscar, sim, o pronto atendimento. Vamos aqui a mais uma pergunta, doutor Eduardo, da nossa audiência. A pergunta que vem do Sérgio Vaz, existe algum novo sintoma da variante da COVID? Então, o que chama a atenção dessa variante que está circulando é que ela tem uma predileção por vias aéreas superiores, então, congestão nasal, espirros mais frequentes, essa tosse da congestão, do gotejamento, por obstrução do nariz e dor de garganta. Uma dor de garganta mais pronunciada, mais importante, tem sido mais frequente. Mais uma pergunta, doutor Eduardo, que vem aqui de uma beneficiária Unimédio Teresina, da Ana Beatriz. Quais os cuidados devem ser mantidos? É muito importante que fiquemos atentos aos casos da nossa família, os casos do nosso domicílio, e que nós nos protejamos, né? Então, paciente que está, a pessoa que está com sintomas, deve tentar evitar a circulação por outros ambientes, né? Sair de casa, no sentido de ir para o trabalho, para a universidade, para a escola, com sintomas gripais, porque você vai alastrar, você vai espalhar essa cepa muito mais rápido, e proteger com o uso de máscaras e a vacina. E se está sintomático, por favor, respeite aí, pelo menos, aquele período de isolamento mínimo, né? De cinco dias, para evitar que a gente tenha muitas pessoas infectadas ao mesmo tempo. Doutor Eduardo, a higienização das mãos continua também sendo uma orientação importante. Sim, perfeito. Higienização das mãos, o uso das máscaras, vacina, são as principais medidas de prevenção. Álcool, gel, água e sabão, tudo isso ajuda no bloqueio da transmissão. Queria agradecer ao doutor Eduardo Mendes, médico infectologista, que conversou hoje com a gente aqui sobre esse novo momento da Covid. Muito obrigada, doutor. Seja sempre bem-vindo. Obrigado. Sempre que precisar, estarei aqui. É isso, gente. Vamos ficando por aqui. Na próxima terça, às 11h50, eu te espero com mais um Minha Saúde. Se cuidem. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.